O carrasco pegou, o meu salvador, beijou numa cruz. Que sofrimento, do meu salvador, deitado numa cruz. O carrasco pegou, a mão do salvador, batendo bem forte. Que agonia, do meu salvador, deitado numa cruz. Que agonia, do meu salvador, pendurado numa cruz. Entre dois malfeitores, colocaram o nosso salvador. Um dos malfeitores, Braspermava, dizendo assim. Se és filho de Deus, desça a gola da cruz. Salva-te e a nós. Se és filho de Deus, desça a gola da cruz. Salva-te e a nós. Nós merecemos, este homem nada fez, para estar em uma cruz. E dizendo assim, Senhor lembra de mim, quando entrares no teu reino. Mas sou nosso salvador, ali esmagado. Salva-te e a nós. Hoje estarás comigo no paraíso, disse Jesus. Hoje estarás comigo no paraíso, disse Jesus. Hoje estarás comigo no paraíso, disse o salvador. Salva-te e a nós. E você, meu amigo, que ouviu a mensagem, a mensagem da cruz. E você, meu amigo, que ouviu a mensagem, a mensagem da cruz. Arrependei-vo e creia no evangelho do nosso Senhor. Arrependei-vo e creia no evangelho do nosso Senhor.